Hoje, dia 25 de novembro, é dia nacional do doador de sangue. Eu sou doador voluntário, adoro defender essa bandeira, tenho essa causa pra mim. E fica a pergunta, você tem ido aos bancos de sangue, doado sangue e plaquetas ou qualquer tipo de limbo derivado? Ajude, a vida agradece. Até mais.